Bem, e agora ninguém vai cantar? Somos um bom par Há harmonia aqui Como o U Deves ser razão, tu tens razão Como a abelha e a flor, tu tens valor Como a calda e o cheiro, tu és mesmo o rei Como o peixe e a água e a boca e a lima Como a lagueira ou a banila Como a mão e a luva nos fazem ver Valas, senti a tua falta Pura, genuína Harmonia Em qualquer lugar Mesmo a brincar Nunca vamos mudar Harmonia em fim Mesmo a ladrar Estamos a cantar Caralho! Que fogal! Harmonia em fim Harmonia em fim Harmonia em fim Gatando Caralho! Gatando Aplausos